Olá, tudo bem? Eu sou Lúcia, estou aqui falando do Recanto Sertanejo e Cia, né? E hoje, mais uma vez, vim trazer um pequeno vídeo para você, ok? Acompanhe comigo, fique aqui. Se você gostar, deixe seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E hoje eu vim trazer uma pequena curiosidade, né? Hoje pela manhã, ao sair no quintal para ver as plantas, eu observei um detalhe. Aí começou garoar, no momento que começou garoar, quando eu observei, estava esse monte de rã, várias, que só em uma folha eu contei cinco, saiu tudo de dentro dessa planta, né? Que eu conheço aqui como macambira e outros conhecem como gravata, né? São da família das brumelhas, né? Dos abacaxi, porque elas têm essa parte profunda, né? E acumula um pouco de líquido, né? No período chuvoso, acumula água. E quando chega o verão, o que acontece? Essas pererequinhas, as rãs, se escondem tudo aí dentro, né? Ficam escondidas, porque por causa da quentura, né? O mormaço é muito quente, elas vão para esse lugarzinho, na parte interna das folhas, para que fiquem no lugar fresco, né? Aí então, como estava dando uma garoa, saíram tudo. E olha a menina, eu me assustei, porque eu tenho um pavor de rã, tenho um pavor de sapo, e principalmente, né? É a rã e o geote, que o pessoal chama de caçote, é um que dá um pulo bem alto, né? Nossa, eu tenho um pavor, odeio, não gosto. Ele fica lá e eu cá, que eu não gosto. Aí eu vim mostrar para vocês esses detalhes, porque eu tenho dificuldade a cultivar suculentas, né? Tenho muita dificuldade a cultivar suculentas. Eu observo que, olha, a plantinha tá tudo bem, né? Quando é no outro dia que eu vou lá ver a plantinha, tá arrancada do vaso, tá a terra toda caída no chão, e eu falo, meu Deus, o que que acontece? Quem leva a fama é as lagartixas, que as lagartixas também faz isso, porque eu já observei, né? Sempre encontro ela dentro das plantas, mas hoje eu vim falar dessa pecinha aí, minúscula, que é a rã. Então, ela se esconde aí, observe que as rãs ficam escondidas naquela parte interna das brumelhas. E à noite, como tá fresco, ela sai e vai para cima das plantinhas. Eu não sei se você já observou aí, eu tenho dois vídeos, né? Eu da flor de cera branca e um que eu gravei, eu acho que foi troca de experiência, se não me engano. Foi troca de experiência. Tinha um em cima do vaso de planta. No momento que eu tava filmando, vi que ela tava lá, não pude mexer, deixei ela quieta, fiquei distante um pouco. Aí você vê como é que é, né? Elas aproveitam o lugarzinho úmido pra ficar. Só que tava garuando, saiu, eu vi e observei porque tava chovendo, né? Aí saíram tudo pra fora. Eu fiquei pasmada com tanta gia, tanta rã, porque foi muita rã. E quando eu cheguei de junto, elas correram pra dentro, se esconderam. Tá bom? E aí eu quero pedir desculpa a você por ter demorado de postar vídeo, né? Meu aparelho aqui tava com um pouco de problema, não tava conseguindo postar vídeo, mas tudo bem, já melhorou. Essa semana eu vou regularizar tudo. Aí eu agradeço por você estar aqui me acompanhando sempre, né? Muito obrigado. E essa semana que vem aí, vou postar vídeo pra você, novidade para você, ok? Aí eu quero desejar pra você um bom dia, um bom final de semana para todos, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Vou estar ali aguardando. Foi um pequeno vídeo, um vídeo simples, né? Mas foi um detalhe que eu fiquei curiosa e quis passar para vocês, para também vocês observarem o que acontece com essas rãzinhas, né? Com essas pererecas, tá bom? Tchau, tchau, um cheiro.